Bom dia, meu nome é Flávia Bassi, sou de Salvador, estou aqui na ECOPE fazendo um curso de ecotransfágico e queria dar um depoimento, que tem sido uma experiência maravilhosa, eu vim mais para uma reciclagem e com professores, monitores excelentes, com grande experiência, então está sendo ótimo. Legenda Adriana Zanotto